Tem viralizado nas redes sociais as post-tags que o ator Marcelo Serrado tem feito em apoio ao Lula. Muita gente não tem entendido por que o Marcelo Serrado tem viralizado tanto e a explicação é bem simples. O Marcelo Serrado interpretou o personagem do Sérgio Moro no filme Polícia Federal, a lei é para todos, entre aspas, né? Bem para todos, entre aspas. E foi um dos criadores ali do projeto do Moro Bloco, que tinha ele, a Suzana Vieira, se não me engano tinha também o Márcio Garcia e tantas outras pessoas que enxergavam o Moro ali como sendo alguém que realmente estava salvando o Brasil da situação política, a corrupção e tudo mais. E na verdade a gente sabe que o cenário é outro. O Marcelo Serrado mostra como um bom exemplo de que as pessoas podem mudar de opinião e podem inclusive e devem estar em constante aprendizado. O problema é que muita gente até o momento não admite o que aconteceu com a Operação Lava Jato e com o Sérgio Moro no nosso país, assim como o Delta Andalaiol, e acaba se escondendo naquela máscara de que não é nem direita, nem esquerda, não é nem Lula, nem Bolsonaro. O Marcelo Serrado, de forma corajosa, retirou essa máscara e deixou claro que o apoio dele é ligado à esquerda e apesar de ter aberto aí o seu voto no Lula, não necessariamente quem precisa mudar de opinião precisa declarar o seu voto ao Lula, mas entender que quando você erra, você tem a oportunidade de mudar, tem a oportunidade de buscar melhorar algo que o Marcelo Serrado buscou fazer. Bora para o vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Pois bem, meus amigos, o Marcelo Serrado, que é ator, que é muito famoso ali pelo personagem Croo em uma das novelas de maior sucesso que a Rede Globo já produziu, acabou ganhando notoriedade em vários posts que tem feito recentemente no Twitter porque tem aberto o seu apoio ao Lula e tem deixado claro que não tem segunda via, terceira via, quarta via. Segundo ele, a sua única via é o ex-presidente Lula. E o que é importante a gente ouvir figuras como o Marcelo Serrado fazendo post-tags como essa, não necessariamente em apoio ao Lula, mas sim em entender que todo o processo que envolveu a Lava Jato tinha um cunho político. A prova agora é o que está acontecendo com o partido da Lava Jato, que é o Podemos, que já lançou o Moro como pré-candidato à presidência da República e está tentando lançar o Delton Dallaiol como pré-candidato de deputado federal. E por que eu estou dizendo que está tentando lançar o Delton Dallaiol? Porque nesse momento que a gente está falando aqui, ele encontra-se inelegível por oito anos. Ele está respondendo algumas acusações, algumas denúncias do Ministério Público que mesmo com a saída dele, mesmo com o pedido de exoneração do ex-procurador, não se extingue ali automaticamente os processos que tinham contraído, os processos administrativos. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, se você puder assistir aqui no canal, eu recomendo. E antes do Marcelo Serrata, a gente já tinha outros relatos, como do próprio Felipe Neto, por exemplo, que foi um dos ensejadores ali dos ataques a Dilma, os ataques contra a esquerda. O próprio Eduardo Moreira, que é um querido amigo também economista, mudou também de opinião. Ele foi a favor dos atos contra a Dilma também em 2015, 2016. Tem até vídeo dele na internet viralizando, que muita gente utilizou durante muito tempo ali os vídeos para mostrar que ele era uma falsa esquerda, que ele não era alguém da esquerda. Ele já explicou quando foi ali o momento que a chavezinha virou na cabeça dele. Eu até recomendo que vocês assistam a alguns vídeos do Eduardo Moreira, que ele fala sobre isso. E agora vem essa questão do próprio Marcelo Serrado. Algumas postagens que têm viralizado na internet dele fazem alusão à questão das pessoas aprenderem e mudarem de opinião com o tempo. E o que está acontecendo nessa situação especificamente do Moro e do Bolsonaro e do próprio Lula é que muita gente ainda está batendo cabeça, tentando alegar ali que não existe nenhum tipo de ilicitude nas condutas do Moro, do Delta e do Dallaiol. E o que está escancarado é que, na verdade, desde o primeiro momento, existia ali um interesse de Laufé envolvendo o Moro, a Operação Lava Jato, o Dallaiol e Cia. A maior prova do que está acontecendo é que o Moro virou ministro do governo Bolsonaro, governo que lhe ajudou diretamente a eleger, e o Delta e do Dallaiol acabou ingressando na carreira política baseado, inclusive, no seu, entre aspas, trabalho realizado à frente da Operação Lava Jato, a força de tarefa ali, que, inclusive, a gente já sabe que até existe influência externa em todo o processo e que tinha um único objetivo, que era se imacular a imagem da esquerda no Brasil e utilizou ali a imagem do PT, do Lula e da Dilma como sendo figuras ligadas ao maior partido de esquerda da América Latina para poder fazer com que as pessoas vissem de verdade esse partido como sendo algo nefasto ou Lula como sendo uma figura, inclusive, atribuída aí às mais corruptivas e perigosas do mundo. Ver figuras públicas não tendo vergonha de admitir o seu ponto de vista e a sua alternância de opinião é algo relevante. Com frequência, eu faço vídeo aqui, por exemplo, respondendo a figuras públicas ligadas ao humor, ligadas ao jornalismo, ligadas à comunicação, que ficam nessa dicotomia de que ah, eu não sou nem direita e nem esquerda. E, na verdade, isso é difícil de acreditar, porque a gente sabe que todo mundo tem algum tipo de ideal, seja ele de esquerda ou seja ele de direita. E muitos desses indivíduos que acabam se colocando como nem direita nem esquerda têm uma opinião política, eu conheço alguns, inclusive, só que não as querem tornar públicas por medo de perder patrocínio, por medo de perder seguidor e colocam ali os seus interesses pessoais e financeiros acima, talvez, dos interesses coletivos, já que o Bolsonaro foi um fruto dessa despolitização que começou com os atos de 2013, ganhou força com o choro do não reconhecimento da derrota do Aécio em 2014 e culminou com o pedido de impeachment da Dilma, que queria que o Cunha fosse responsabilizado pelos crimes que ele cometeu e que, posteriormente, seria condenado. Espero que, inspirado na situação do Marcelo Serrado, outras pessoas se manifestem também, tragam a público essa discussão, porque é importante que a gente saia desse esconderijo ali de que eu não sou nem direita, nem esquerda, eu sou um cara de esquerda, eu marco isso aqui com frequência, isso não necessariamente me faz um petista, um lulista, um pessoalista, um cirista, mas é claro que, sendo alguém da esquerda, eu vou ter uma aptidão maior ali, uma possibilidade mais extensa de votar em um desses indivíduos e simpatizar mais com estes. Nesse cenário que a gente está vendo agora, eu já abri minha opinião aqui em mais de um cenário, deixei claro que, com o cenário que nós temos aqui colocado, para 2022, a minha opção é o Lula. Isso pode mudar para 2022? Pode. Se tiver realmente outro cenário como aconteceu, inclusive em 2018, quando eu votei no Ciro Gomes ali também, que era um nome que eu acreditava muito, isso pode acontecer, mas nesse cenário que a gente tem colocado aqui agora, o meu voto será do Lula, eu não tenho medo nenhum em admitir isso e falar isso publicamente. Isso não me faz um petista, isso não me faz um lulista, isso não me dá mais ou menos capacidade ou aptidão para fazer o meu trabalho aqui. É isso que a gente precisa fazer, é deixar de ser covarde e estar aqui no momento da luta falando o que seria ali o mais recomendado para fazer naquele momento, porque não adianta ficar se escondendo atrás de uma cortina para poder tentar manter ali palmas de um lado e palmas do outro. Quem não consegue estar pronto para o debate político-crítico, não deve nem estar na política, quanto mais tentando opinar sobre política. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, parabéns ao Marcelo Cerrado pela mudança da opinião, compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, me sigam na Pigback, apoie o meu trabalho através do Apoia-se ou do Clube de Membros aqui no canal do YouTube e como eu sempre digo para vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. Apoia-se Apoia-se Apoia-se